Eu tava limpando a grama aqui, o jardim tá ficando bom, aí eu tô com uma grama que eu tava arrancando o mato dela, tá quase fechando, tá ficando bem legal, tá ficando bom, mas tá dando um trabalho, todo dia tem que arrancar o mato dela, olha como é que ela tá ficando, tá ficando legal, meu jardim, ali tem uma palmeira azul, tem umas bananeiras do mato, tá ficando legal, tem uma primavera que eu podei, que tem um marido.